Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Luana e eu sou o Júnior e esse é o nosso canal Jounin React. E hoje vamos estar trazendo o Guinness Rap, a força dos 12 Guinness, especial 200k, parte 2. A parte 1, vou deixar aí nos cards. Vai, 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 vai. Tô com ansiedade pra ver. Ah, o especial 200k, parte 1, eu vou deixar aí nos cards pra vocês, beleza? Então, confiram lá depois esse react. E, mano, é o seguinte, pelo que tá aparecendo aqui, é um conjunto da URT, porque tá no título URT. Então, acredito que vai ter o Anni Rap, a Dia e a galera toda que compõem a URT. E, mano, produção do WB no beat e eu já tô ansiosão pra ver. Eu gostei muito da parte 1, que foi o do Kuroko no Basquê, Giração Milagrosa, Brabão. Não sei, é o que venemos, hein? Eu ouvi dizer que essa aqui tá insana. Então, sem mais delongas e sem enrolação, vamos direto pra esse rap, porque eu estou muito ansioso pra escutar. Já taca o like, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias. Ó! Eita! Já gostei, WB! Nossa, olha o grave, velho! Tinha, Okabe, Akashi, Marquinhos, Suna, Takabe. Vai abrir o Haukishida. Só os graus. Anni Rap, Mons, Clash Beats. Nossa, vai tá insano. Isso aqui vai ser surpreendente, já tô até vendo pelo beat. Já consigo perceber. Ideia da Folha, País do Fogo, ninjas com habilidade. Separada em equipes, genis talentosos, criados prontos pro combate. Gênes, prodígios, talentos, incríveis, persistentes, anata, ninjas invadíveis. Nascido com sua vontade do fogo, com clãs diferentes, mas junto invencíveis. Akurami, Ryuga, Inusuka, Yamanaka, Hakimichi, Nara, Usu, Maki, Haru, Ni Uchiha. Eita, bom! Se conta presente, todos seguem no seu legado, não fugiram de uma briga. Então, defende o Hokage com a força presente na Aldeia da Folha. É melhor você não enfrentar a força dos doze genis de Konoha! Nossa! Só a intro, hein? Nossa! Nossa! Uuuuh! Caraca! Cara, o que é isso? Superação, superarei a quinta e me tornarei uma grande ecoanote Provarei a todos que eu vou me tornar a bem tão incrível, tal teada, põe Souza, hein, hipnope, que nem que chorou Ai, cocaísta Cinco anos e sete parasitas Você não vai poder mais fazer nada Quando eu cheguei as minhas oficinas Não tem o frio, sempre uma batalha Mas eu te derrote tão fácil assim Prometo não fazer nada com você São meus insetos que faram por mim Que nada Cinco anos e sete parasitas Caraca Eu vou arrumar os íntimos, eu faro mediante nós nada pode fazer Virei o talento do time e outro você então pode se esconder Somos mais rock e sim Então vamos parar Pode me destruir Mas vou me levantar Eu vou ser tu parasita E afogando, eu vou te encontrar Você sabe que eu já nasci pronto pra briga A equipe mais forte de localizar Eu espirro em mim, eu me sinto só Em singles, talos nessa jazz de sorte O meu jeito ninja é não desistir, só quero drogar que eu também sou forte A equipe mais forte de localizar Eu me tornarei um rock aqui da folha Somos a equipe oito Virei e ensino a nós Minha vontade de você já da amor Não experimenta me chamar de gol Desmagar se fala dos meus amigos Eu vou protegê-los com todo meu corpo Eu me sacrifico aqui nessa missão Mesmo como um inimigo tão forte Basta uma luta faço o que for Por isso que eu não temo a morte Sim Vamos, vamos Vamos Olha o que é muito legal Uuuuh 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 A gente tem inimigos nos interligo Sombras aumentando nossa obsessão Sentando nossa força em forma de entrar Somos tão fortes, junto e batidos A sincronia conta a perfeição Talento de triste nome Tipo nó que passa de geração em geração A cabeça da equipe que pensa por todos para liderar Os dos seus e assumem em me confião Somos a equipe 10 E no xingachô Não tem um sonho, mas tem ambições E o que eu quero é você muito bem Um objetivo, claro Matar um certo alguém Eu fiquei forte Guardei o ódio Como pediu pra eu fazer Só vive pra um objetivo Itachi eu vou matar você Nossa! Se eu passar por ela Eu me irei curar E se precisar Eu estarei disposta A superar a Hokage De a festa de voltar Naruto de Maka Eu era julgado Por pagar essa vila Por todos eram odiados Um garoto solitário Com o Dama no seu lado Eu podia ser um ninja Porque eu era muito fraco Jurei minha mão com a Kunai Fiz uma promessa De não ter fraqueza Vou me tornar um Hokage Da folha e disse Sem que você pode ter certeza Vejei meus amigos Mantei tua menteção O garoto que era fraco Agora faz as engan Fiz de barco por girar Eu tô pronto pra essa batalha E vou livrar essas kudirra Da vingança do seu clã Levanta a cabeça Não vou deixar que dores No passado aqui me atinjam Eu não desisto Porque esse é meu jeito De ser Mas corte-se Então vamos parar Pode me destruir Mas vou me levantar A minha cã da sede do Sharingan A chamada pra proteger a bolha Veja a potência do meu rastengã A equipe foi me de color Eu já tenho um plano Vamos enganar logo suas cores E com essa shuriken Com força de vontade Você tem sentido Compartir ao lado dos meus amigos Nós podemos ir além Com a nossa fonte de trabalho E a equipe não vem prevalecer Com a fonte de contor Somos um tênis Muito bom Muito bom Tenebroso Caraca, eu gostei demais, velho Falar pra você Insano É só uma palavra que eu digo É muito bom Eu não sei se o outro O parte 1 é melhor que esse Acho que eu gostei mais do parte 1 Não, pera Não, esse aqui Ele tem um diferencial Que são várias vozes diferentes Sim Vários cantores A URT aqui O lida completa Dá até uma dúvida De a gente escolher qual ficou mais legal Mas mano, cada um tem sua essência Cada um tem o seu jeito de conquistar a galera É Os dois ficou muito bom Tanto a parte 1 quanto a parte 2 Esse aqui eu gostei da participação de geral Ficou muito, muito brabo Sim Muito legal que eles destacaram A especialidade de cada time O time da Hinata, Kibishino Que é de rastrear O time do Inu Shikacho Que é o time estrategista O Nejiten tem Rokili É o time especialista em taijutsu É E o Sasuke, Naruto e Sakura O time mais forte de Konoha O brabo Os cara é os prodígios Brabão E ninguém bate de frente Não tem como competir com eles Com certeza Muito legal que eles destacaram Essas paradas de cada time, né E mano, gostei muito da letra Sempre quando cantava um time Envia um refrão de um jeito diferente Diferente Vozes diferentes Seguia a letra de acordo com o personagem, né De acordo com a letra do personagem Então o refrão não ficou repetitivo Ficou muito, muito bom E mano, que letra incrível Que letra gigantesca, na moral Ficou muito gigante Beat WB, cara Amassou Tu é brabo Eu já falei no começo, mano Só pelo beat Eu já sei que esse som vai ser muito bom Eu já sei que eu vou curtir demais Porque eu já sei quando o beat vai me conquistar Eu já consegui perceber isso no começo Porque eu gosto muito desse estilo de beat E o WB manda demais os beats E a edição do Yondaime, né Yondaime amassou demais Yondaime amém, né Amém Então é isso Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ative o sininho No Instagram E nos vemos no próximo vídeo Tá aqui embaixo